Gente, eu tô aqui com... Calma. Eu sou o Felipe Vieira, mais conhecido como... Peraí, 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 vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Hoje eu tô aqui com o ilusionista, escapista, o Rudini. Cadê você? Sai do que foi escapista. Eita! Que susto, véi. Eu achei que ele ia entrar agora. Eu achei que ele ia entrar agora. Que susto, véi. Parece aquele bula pirata, bula pirata. Bom, Marco Rivera, bem-vindo aqui ao estúdio. Estúdio novo aqui. E conversando com o ilusionista. Ilusionista. Fala galera, beleza? Roda a vinheta aí. Bom, bem-vindo aqui a casa nova. Marco Rivera tá chegando aqui a família Vida de Motion. Além das multisprevistas hoje, véi. Vamos contar o que você fez. Esse cara aqui já viajou o mundo com frio. Mexe com o Rudini, mexe com o CNH3D. É a Motion Designer. Trabalhou com um monte de amigos nossos aqui. Então, bem-vindo mais uma vez aí. Agora é assim, né? A pandemia tem que fazer assim. Mas aqui nós estamos desinfectados, né? Isso aí. Já desinfectados. Já desinfectados. Bom, Marcão. Vamos mostrar sua DemoRio pra começar? Beleza, demorou. Roda a DemoRio do Marcão aí. Vem Pronto. Vamos lá. It's fucking It's fucking It's fucking It's fucking Mas Marcão, você é um cara que mexe com o Roudini Você tava até pouco tempo aí O Marcão Sopra aí é o pai do Gabriel em nove meses, né? O Marcão antes de ter o filho dele, ele me contou que ele viajou o mundo com o projeto de ser freelancer Ou seja, trabalhar em qualquer lugar do mundo Tem a internet boa, foi pra Ásia, pra Europa Vou te contar então aqui um pouquinho Desde quando ele começou Até os dias atuais Então minha primeira pergunta pra você é Como que o Marco Rivera nasceu aonde? Como que entrou no mundo do motion design? Qual faculdade que fez? Me dá o comecinho do Marco Rivera Nariz escorrendo Beleza Bom, eu nasci, cresci em São Paulo Na minha infância eu gostava de animação Acho que como qualquer outra criança Nada de acima do normal Mas acho que uma coisa que me chamou a atenção assim Fora do normal foi quando eu vi o Toy Story pela primeira vez Que aí 94 É, que foi a primeira animação 3D e tal Desde o começo acho que eu sempre fui meio ligado assim com informática Até cheguei, acho que a primeira animação que eu fiz na verdade foi Tinha um programinha que eu lembro que vinha em disquete ali que instalava Que tinha umas paradas de ilustrar assim Que na verdade era uma biblioteca de animação De um disquete? Uma biblioteca na verdade de ilustrações prontas Que você podia criar animações tipo frame a frame Movendo um pouquinho Daí eu brincava com aquilo Mas não sei se isso de alguma forma Não, é animação né Teve algum impacto na minha carreira, eu acho que não Mas de qualquer forma sempre fui ligado na informática, game também Você jogava game? Eu jogava game e quando era pequeno eu baixei um programa de fazer jogos Tipo uma... Temos aqui um game engine Só que eu lembro que se chamava The Games Factory Que era a fábrica de jogos assim Pô, que da hora E até aí beleza né Agora 3D como eu falei desde o começo eu tive curiosidade Mas sempre foi aquela coisa muito fora da realidade né Sim Nunca imaginei que eu teria a oportunidade de ter acesso àquilo né Parecia uma coisa muito distante E só meia dúzia de gente em Hollywood tem acesso Mas eu sempre gostei daquela coisa ver tipo o making of com wireframe e tal E aí tipo ok eu sempre gostei disso A parte de games também sempre achei legal Mas eu nunca vi isso como uma possibilidade de trabalho né Sim Aí na época da minha adolescência Quando eu tava bombando assim Tipo Jackass começou a bombar Jackass Aqueles maluco que rebentam os outros a porrada lá Hoje muita gente nem vai saber o que é né Mas... Intriguidade É verdade Eu fazia um monte de merda ali e filmava e tal Era danana Eu nessa época eu comecei a filmar também Eu com os brothers ali A gente juntava Tem filme desse ai? Não sei se você encontrava Porque no começo era ainda gravado em fita Era tipo a gente pegava a câmera dos pais VHS Não tinha edição nenhuma E aí depois eu comprei uma Cybershot A Sony Cybershot Começou ali as câmeras digitais Aí comecei a gravar essas merdas aí com o Cybershot E aí eu comecei a fazer edição Você era o cara que apanhava ou você é o cara que batia nos filmos? Ah a gente fazia tudo Bota sapo na cueca, essas coisas ai né Se jogar de lugar Sério Vergonha pública Bota no YouTube Jackass ai Eu sou fã do Jackass E aí Nisso ai eu comecei a me relacionar mais com o vídeo Assim com pegar pra fazer edição Comecei a mexer com o primeiro Movie Maker Depois descobri o Vegas Tipo não tinha muito conhecimento de quais programas existiam Mas pesquisando um pouco eu cheguei no Vegas Que já dava muito mais possibilidades que o Movie Maker Sim, até hoje o Vegas ai ta bombando É E aí eu comecei a fazer outros vídeos também e tal Mas sempre também hobby Nunca vi isso como profissão E uma vez Quando chegou na verdade na escola ali Já tava segundo, colegial, terceiro Que já tava tipo acabando a escola Não fazia ideia do que que eu ia fazer da vida Putz Não conseguia me imaginar trabalhando Mas você queria fazer faculdade Você não sabia do que É uma coisa do meu padrão também Padrão né Até que sei que foi Digamos Cresci com essa cultura de que Pô você tem que fazer uma faculdade Sim, acho que todo mundo né Cidade hein Boa Mas eu não sabia o que, que rumo seguia Eu cheguei a ler livros de profissões Ver palestras É muito chato a faculdade Pelo menos pra você É muito chato você escolher a faculdade Só que é curso chato velho É complicado Porra E aí teve uma situação Quando eu tava no terceiro colegial Que eu e os brother lá da escola A gente matou a primeira aula pra tomar umas cachaça Eita E tipo A gente tomou várias E aí a gente foi pra aula Chapadão Chapadão E tipo Deu merda Todo mundo passou mal assim Tipo Não sabe beber O brother golfou dentro da mochila Achando que ninguém ia ver Eu golfei no banheiro Foi uma merda Aí nisso A orientadora chamou a gente pra conversar E assim Ela falou Pô Em outras épocas Eu teria que expulsar vocês na hora Por uma coisa assim Nas regras atuais Não pode expulsar bebê Bum É Nas regras atuais A gente Seria suspender Seria a atitude cabível Mas ela falou Pra mim suspender vocês não vai resolver nada Sim Eu quero que vocês façam cartazes anti-álcool e anti-drogas E espalhe pela escola Parecendo outra de filme É Aí tipo Bom beleza né Só que daí eu Pensei troquei ideia com os brother E falei Se a gente fizesse um vídeo sobre isso Daí a gente já coloca umas zoeiras no meio Da cachaça direção É Boa Aí eu sugeri isso pra orientadora e ela curtiu a ideia Pô boa E aí Pô Aí eu fiz um trabalho de diretor ali Eu peguei e fiz storyboard aí Aí os brother a gente Você se empolgou né Porque você curte né pô A gente se ajudava assim pra ter ideias tipo piada Começou a ficar uma coisa muito zoeira E o roteiro? Qual que era o roteiro? Não beba álcool porque nós Cara o roteiro era tipo assim A galeria da escola se juntava bebia e tal Até que o cara bebeu Aí bateu o carro e morreu Caraca velho Aí nisso Roteiro de madura madura hein velho Matou um caramba É Morreu já Daí nisso Rolou um mal estar ali Um dos brother sumiu assim E o outro caiu na depressão por causa disso E caiu nas drogas Pesado assim Caramba velho Mas tipo Ele entrava e os traficantes eram piratas Que isso mano Ah Tinha uma zoeira Tinha uma zoeira Era tudo zoeira Era uma linguagem assim tipo Meio desenho animado Várias coisas Foi meio tipo Chutado balde assim algumas coisas E aí a gente já finalizou E aí tipo Você que dirigiu É basicamente isso Aí eu entreguei pra orientadora tipo Cagando porque eu achei que ela ia esclochar o negócio Porque era todo zoeira Sim sim E no fim ela adorou assim Tipo o vídeo ela falou Porra muito legal Vamos mostrar isso pra todas as salas Pô que legal E aí nisso aí Acabou repercutindo bem a coisa E até que alguém virou pra mim e falou Pô você já pensou em trabalhar com isso? Tipo Trabalhar tipo É Fazer um vídeo de drogado Bêbado É né Drogado profissional Drogado profissional Porra bicho Não E aí eu Aí que eu porra Nunca tinha parado pra pensar na possibilidade Aí você tá louco Aí eu comecei a pesquisar sobre isso né Que tipo de faculdade tem nessas possibilidades Aí eu vi que tem cinema, rádio e tv, audiovisual Que mistura os dois Aí eu acabei fazendo uma faculdade de rádio e tv Rádio e tv E uma das coisas que me atraiu bastante Quando eu vi a descrição do curso É que falava que tinha a possibilidade de trabalhar com animação Boa E games Que era porra duas coisas que sempre curti também Verdade, verdade Aí eu entrei na faculdade com uma mentalidade Qual faculdade que você fez? Acabei fazendo a Rio Branco Onde fica Rio Branco? Na Lapa Na Lapa Essa eu não conhecia Na cidade nova E aí eu acabei fazendo o curso tipo com a mentalidade Pô, pra mim Seria sonho conseguir trabalhar em animação Claro Ou games Mas se eu não conseguir algo Porque eu ainda tinha essa mentalidade De que é algo muito fora da realidade Sim Nunca ouvi falar de ninguém próximo Dentista, engenheiro É o que a nossa realidade né Esse é o bem-sucedido Médico, legal É, nunca tinha conhecido ninguém que trabalhasse com esse tipo de coisa Hoje em dia tá mais popular até mesmo Sim Mas até então tipo, era algo muito distante Então eu entrei com essa mentalidade Tipo, eu falei Ah, se não der certo também A área de vídeo como um todo Já é algo que eu acho legal Sim Você queria animação mesmo Caramba, entrou bem focado É Inclusive eu já tinha chegado a baixar tipo o Max Dar uma fuçada Mas tipo Não é igual você pegar um editor de vídeo e começar a fuçar Que você consegue se achar Possível Você fica completamente perdido né Então Eu fiz o curso E assim, eu achava que no curso Teria alguma coisa de animação 3D Não tinha Todo mundo acha Tinha animação, matéria Só que tipo Entrava mais em conceitos básicos assim A gente chegava a fazer stop motion também Um desenho, quadro, palitinho mesmo Quatro anos de faculdade Quatro anos né E É, e a animação era só uma coisinha no meio né Sim E até cheguei a aprender um pouco de after lá Assim, mas também é só uma coisa bem introdutora Abre o after, anima bolinha, fecha o after É só pra realmente Eu sinto que assim A faculdade é legal pra te mostrar Tudo que existe naquele meio Pra você Conhecer a existência e depois resolver Você lembra quanto que você investiu assim Mensal? O curso? Não lembro quando de aviação Uns 800 pontos mensalidade Não sei É, por aí, por aí Você faria faculdade hoje em dia Você tá com quantos anos agora? Trinta e um Você fez há dez anos faculdade? É Você faria de novo agora? Faculdade? Não, hoje em dia não Não Só pra galera Se você me perguntar Valeu a pena fazer faculdade? Eu indico É meio complicado assim Tipo Eu aprendi muita coisa útil Que eu acho que eu uso hoje em dia Sim É Mas assim Falar que é necessário pra trabalhar Não é necessário Certo Você acha que você tem outros meios Talvez mais direto de aprender Mas uma coisa legal é que Como eu falei A faculdade te abre Quando você tá muito certo do que você quer fazer Beleza Talvez você pode ir direto a ponto Legal Mas se você não tem muita certeza Às vezes é um caminho de você conhecer Tem várias possibilidades Boa Tudo que existe nesse meio audiovisual Por exemplo Pra você falar Não, isso aqui não achei legal Isso aqui é um caminho que vale a pena Então Boa Depois passar a estudar isso Então eu acho que foi válido Mas Se eu recomendar Acho que vai ser Muito relativo Eu acho que se você tiver certeza Não quero tampar com 3D Ou com motion Mas acho que Provavelmente não seria esse o caminho Que eu seguiria Boa Você pode chegar através de cursos mais diretos É bom que é uma dúvida Que a galera tem Se faz faculdade disso Nos dias atuais Ou se Vira um autodidata com cursos livres Mas é legal essa resposta que você fez aí Boa E aí Bom Eu cheguei Trabalhei em algumas coisas Primeiro que não eram da área E tal E aí depois Eu comecei a ter algumas oportunidades de estágio Mais ou menos da área Cheguei a trabalhar no Programa Amaury Junior Porra Eu fui assistente de produção Então quando eu me formei Você conseguiu esses empregos Por causa da faculdade Contato da faculdade Como que foi assim O meu contato com o mercado de trabalho É Esse do Do Amaury Junior Foi através da faculdade Na verdade Network gerado na faculdade Então tem uma vantagem de fazer faculdade Pela galera que você conhece Network é legal também É Era uma mina que estudava comigo Uma amiga que Trabalhava já lá E aí rolou uma vaga Boa E ela chamou E assim Eu não tinha vontade Na verdade Já sabia que essa não era bem a minha pegada Fazer Bom nem o conteúdo do programa me interessava Era negócio de viagem De riqueza Não era? É tem muita essa coisa de riqueza Coisa de elite Sim E celebridades Mas e a televisão pô Não era? É então Uma puta oportunidade E assim O que eu digo que não era muito a minha área Que eu já saquei Era essa parte de produção Sim Nesse ponto eu já sabia que Eu me via mais na parte digital mesmo Beleza Se fosse para trabalhar em algo assim Seria na edição E não na produção Mas de qualquer forma Eu falei pô Uma puta oportunidade Claro Ó então você entrou na faculdade Para descobrir alguma coisa Estando em São Paulo Conheceu uma amiga Que trabalhava no programa do Amaury Junior Que é um cara conhecido no Brasil inteiro E foi trabalhar lá Querendo ou não Tem um caminho Que você fez aí meio que Sem querer Mas pela faculdade Você conseguiu Sim é Boa Eu já conheci muita coisa lá Que também é válido hoje Eu considero isso E O que você fazia lá? Ganhava bem assim Estagiário? Comecei como estagiário Depois passei para Assistente de produção E fazia Trampo de produtor mesmo Tipo O cara saiu ali Um produtor Eu assumi o que ele fazia E continuava ganhando como assistente Boa boa Essa parte né Esse tipo de coisa Mas Por exemplo Nessa parte Eu fiquei responsável Pelas gravações de estúdio Porque tinha Parte que era gravada em estúdio E parte que era externa Externa Então No final ali Eu estava responsável Pelas gravações de estúdio Assim por organizar a coisa toda né Então tinha que chegar lá muito cedo E garantir que Tudo ia estar pronto Luz, lentes Eu não mexi com o computador É tipo Eu não colocava exatamente a mão na massa Pra tipo Tinha toda a equipe lá Que era da própria rede tv Eu ia basicamente tipo Cobrando os caras E ai meu Vamos começar a montar Boa boa Garantir que estava tudo no lugar na hora Precisava de qualquer coisa Eu providenciava e tal Pô legal velho Então arrumar problema né Recepcionar convidado quando chegava Cara você era um Vixe era um contra regra Fazia tudo Da hora E também Daí tinha um quadro também Que ele fazia com Que era a parte Tinha um Ele tinha cada repórter ali Especializada em Certas coisas né Tinha alguns convidados E ai eu estava também responsável Pela parte dele Ele é um cara gente boa? Mano O cara é meio complicado Pra ser sincero A primeira No meu segundo No primeiro dia eu não vi ele No meu segundo dia de trabalho Eu ouvi de longe assim A voz dele chegando Gritando Xingando Caraca Eu fiquei com medo Caixa do gol jogando papel no chão velho Eu fiquei assim em pânico Falei que porra tá acontecendo Daí tipo Gelou É normal Normal Caralho como assim? TV brasileira É então é Ele é o dono do programa né Ele não é só o apresentador E ai ele Sei lá Se passava um pouco Mas enfim Foi uma experiência legal Daí tinha esse quadro também Que era gastronômico Então eu acompanhava Essas matérias também Mas é bom participar um pouco da produção É Câmera, luz Não, eu acho que foi uma puta experiência válida Tipo Eu faria de novo se eu voltasse no tempo Mas 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 eu sabia que não era bem o que eu queria Era só realmente ganhar uma experiência ali Quanto tempo você ficou lá? Acho que um ano e meio Ah, ficou um bom tempo Deu pra aprender as gambiarras aí E ai Chegou No final de quando eu me formei né Eu ainda tava lá E ai tipo Eu já tinha decidido que eu ia trabalhar Que eu queria focar em animação 3D Não motion Não motion Não motion ainda Eu não tinha muita ideia do que era motion na verdade Certo O conceito de motion Não tinha claro na minha cabeça Então pra mim A animação Tipo 2D pra mim Era uma coisa que dependia muito do desenho Pra mim eu vi aquilo como desenho E animação 3D Eu acho que era uma coisa que eu Me identificava desde o princípio Porque eu via como algo feito no computador O motion eu não conhecia o motion É eu não sabia o que era motion Talvez eu já tivesse ouvido falar do termo Mas tipo Em alguma situação muito vaga Eu não fazia ideia exatamente do que era isso Você chegou a ver malhação? Que tinha aquela abertura da malhação Sim Mas é o tipo de coisa que você nem para pra pensar Tipo Quem que faz aquilo Sim É uma coisa que não passava na minha cabeça Então no momento ali O meu foco tava no 3D 3D Aí então eu tava decidido seguir esse rumo E tipo Chegando nesse ponto Minha mãe falou pra mim assim Ah você não tá querendo Você sabe que o que você tá fazendo Não é exatamente o que você quer Pô o tamanho foi brother hein velho Ela falou Você já acabou a faculdade agora Então tipo Basicamente não tem nada te prendendo É E tipo Ela sempre Achou legal eu ter uma Experiência de passar um tempo fora do país Pra pegar o inglês Uma vivência fora Ela falou Sorte minha que eu tive essa oportunidade Claro E ela me deu essa oportunidade Ela falou O que você acha de passar um tempo nos Estados Unidos Aproveitar também Qual o nome da sua mãe? Miriam Dona Miriam Que legal sua atitude Valeu mãe Valeu mãe E aproveitar também que eu tenho Tios que moram nos Estados Unidos Eu tinha onde ficar Que maneiro Então Eu concordo Daí ela falou Também você pode aproveitar lá Já fazer um curso na sua área lá Pô Você tinha quantos anos aí? 21, 22? Hum É algo por aí Beleza E aí Aí eu porra Claro adorei a ideia Daí eu fui lá pra casa do meu tio Fiquei um tempo lá Qual o estado que você foi pra lá? Primeiro eu fui pra Minnesota Que é onde os meus tios moram Não faço ideia de ficar em Minnesota É no meio dos Estados Unidos? É lá pra cima É tipo Já quase Canadá Fica bem frio no inverno Beleza Aí eu fiquei um tempinho lá Tipo Primeiro eu entrei num curso de inglês lá Tipo Já falava inglês Foi como visto de estudante É isso Aí eu fui lá pra aprender inglês Tipo Já falava inglês Mas claro Você chega lá É outra coisa Sim O que você fala teoricamente aqui Tem que comer né Tem que ir no banheiro É Tem que saber falar Então Ganhei uma experiência legal ali E aí eu Depois procurei cursos lá na área E eu acabei depois indo pra Nova York Na verdade nesse meio tempo Eu passei um tempo também em São Francisco Na casa de Uns amigos da minha esposa Que na verdade quando eu saí Quando eu fui lá pros Estados Unidos Eu já tinha conhecido a minha esposa E a gente já tinha ficado Mas tipo Quando a gente se conheceu Eu já sabia que eu ia pros Estados Unidos Love Story É A gente não quis tipo Criar vínculo Criar vínculo né Eu não sabia nem se eu ia voltar O que podia acontecer É verdade Então a gente Deixaram a maciota só No morno ali Beleza E aí eu acabei ficando Enquanto eu não começava o curso Assim tipo Em Nova York Curso de que que você ia fazer? De animação 3D Usando Maya Mas era um workshop intensivo Era tipo em um mês Assim com aula o dia inteiro Em Minnesota Você não achou nada Pra fazer curso em Minnesota? Não Nada muito interessante Aí eu tinha visto a Gnomon Assim tipo Só que aí era muito caro E assim Você fazer um curso De modelagem básica Você precisa antes Fazer um curso de anatomia Um outro curso De não sei o que lá E tipo É um investimento muito grande Boa Boa Então esse de Nova York ali Da New York Film Academy ali Que ela é conhecida tipo Ela é da área de Fodido né? É legal Fodido Até hoje tem uns cursos lá Que são animais E eles tinham esse esquema Que é um workshop intensivo Então eu gostei dessa ideia Tipo em um mês matava ali Beleza De uma forma intensiva E aí nesse meio tempo Eu fiquei na casa de uns amigos Da minha esposa Em São Francisco E aí nesse tempo Sacana Sacana hein? Foi pra lá Fiquei meio de hippie lá Fiquei vendendo artesanato Na rua Ó o cara sacana Falei pra lá Falei pra uma mulher Não sei se eu vou voltar Se eu não vou Mas seus amigos são meus amigos também Nigera hein? Ela que ofereceu Você ficou hiponga Lá tem uma galera hiponga Não é lá de Steve Jobs Então Eu fiquei na verdade Na casa Essa galera aí Que eu fiquei na casa deles É Os chilenos ali Eles vendiam de artesanato Chilenos Chilenos já tem cara de artesanato É Eles vendiam Tipo a família toda Lá vendia aquelas pulseirinhas com nome Caraca Você quase virou um cara de artesanato Você quase virou um outro cara velho Então eu passei esse tempo Meio nessa pegada E aí depois eu fui pra Nova York cursar Chegou lá de chinelo Faixa na cabeça Várias experiências diferentes nisso E aí eu cheguei lá Fiz esse curso de um mês E voltei pro Brasil Você conseguiu aprender legal Com uma outra língua aqui na nação nativa assim? Ah assim deu pra aprender bem Principalmente porque eu já tinha passado esse tempo Antes lá nos Estados Unidos Então eu já tava Você morou com um chileno falando espanhol Chileno falava espanhol lá na casa A gente alternava Engraçado Quando você fica Que maltencia Acontecia isso várias vezes Tipo espanhol Falava até que bem assim Meu pai é argentino Meu pai é argentino Que misturebo Vamos lá Pois é E aí só que lá é engraçado como acontece isso Você tá tanto no ambiente em inglês Que às vezes você começa a falar em espanhol Alguém de repente você tá falando em inglês E você nem percebe quando trocou Então vira um bagunça Muito bom Então eu treinei bastante o inglês lá E cheguei no curso já com a cabeça bem pensando em inglês Já Aprendeu o Maia Aprendi o Maia Boa E o foco O legal lá Eu achei nesse curso É que como a escola é de filme Eles não focavam só no 3D Assim eles tinham muito a coisa da A estrutura digamos Da história Muito bom Essa escola é fantástica Tinha até aula de atuação Tá ligado? Pra você se sentir no seu personagem Pra você se filmar E se inspirar Então eu achei bem legal assim nesse aspecto Mas de 3D em si tipo Foi seu primeiro contato com 3D? Na verdade eu já tinha estudado um pouco por conta própria Mesmo desde o Brasil Eu já tinha feito tutorial Coisas assim Lá eu continuei estudando mais Só que porra num curso Em um mês intensivo Eu aprendi tudo que eu tinha aprendido em anos picados E muito mais É por isso que é bom ter uma escola que te dá o processo É Pois é Você consegue aprender sozinho? Consegue Mas é um processo muito mais sofrido Sim Sim Então tempo é dinheiro também Time is money Time is money Então Foi bem legal isso Mas agora assim Também eu não acho que você tem que ir pra fora Pra fazer um curso Tem um monte de curso bom aqui no Brasil Inclusive depois que eu voltei de lá Eu fiz mais curso de tipo De maia avançado Eu fiz um curso de rig em avançado Aqui em São Paulo mesmo? Na DRC? Foi na DRC Sabia Eu fiz um curso de rig em avançado Que não exatamente usei Mas certos conceitos lá Eu considero que foram bons Que eu levei pra frente Fiz um curso de dinâmicas também Simulação no maia Que eu basicamente nunca usei Mas também certos conceitos É interessante você saber Claro, claro Hoje eu trabalho com o Roudini Desde que é mais fácil de entender Certas as diferenças que eu teria Em outro software Sim Mas eu nunca cliquei de fato Digamos no maia E nessa mesma época Eu acabei aprendendo o after também Na DRC também Na DRC também Então DRC é mais uma escolinha boa aí É Porque acabei aprendendo o after lá Só que na época Eu não fiz o curso de after pensando em motion Eu fiz na verdade pensando Ah, agora que eu sei fazer 3D Eu sei renderizar uma parada Eu quero poder dar um traço na minha imagem Boa, boa Então eu fui mais pensando em COMP Assim, no tratamento do meu render E quando eu fiz o curso Daí eu acabei entrando mais no mundo do motion Porque ele mostrava COMP Sim Mas também mostrava o motion Pô, achei bem legal Mas aí Ainda o meu foco era o 3D Aí Você não estava empregado ainda Ganhando dinheiro com 3D Não Até o momento você ganha dinheiro Só com o programa da Watt & Junior Babei aqui Não Eu tinha Eu tinha trabalhado em outras coisas também Mas tipo Da área O que eu considero mais Seria o Amaury Junior Beleza Aí depois Nessa minha volta pro Brasil Quando eu fiquei nesse período de estudos Aí eu fiquei procurando o emprego Realmente na área Em produtora? Eu na verdade Tipo Nem tinha muita noção de onde Exatamente que tipo de lugar Ah Você estava com estudante e tal É, eu fui Eu anunciei meu currículo online Tipo Em vários sites Cato Cato também Não tinha outros nem lembro 7 dias grátis E aí tipo Vinha várias propostas Diferentes assim Mas a maioria Era umas coisas nada a ver Que tipo Usavam meio que o argumento Que tinha alguma relação Mas não era exatamente aquilo Difícil procurar emprego na área Essa época É E aí Eu peguei assim tipo Rolou uma oportunidade Tinha uma empresa de painel de LED Eles alugavam um painel de LED Como chama as empresas aí? Ah Não vou ligar agora não Eu trabalhei com empresa de painel de LED também Mas vai, 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 vai E aí Eles estavam procurando alguém Pra fazer meio que uma parte de marketing Divulgação assim E eles queriam alguém que fizesse alguma coisa Tivesse alguma habilidade de animação Boa Pra poder fazer por exemplo lá Mostrar como ficaria o painel em alguma situação Caramba Teria algumas aplicações de animação Então Aí você opa Já é alguma coisa pra começar Abraçou Aí eu fiz um processo seletivo ali com uma galera E consegui a vaga Daí falei Bom, beleza Finalmente consegui começar na área E aí Quando tipo Na semana seguinte Quanto ganhava assim nessa época? Era pouquinho salário ou era muito? Ia ser 1.500 Tá bom Primeiro emprego tava bom Você ganhou mais que eu no meu primeiro emprego Aí tipo Na semana seguinte Eu tinha que levar a papelada ali Pra dar entrada Pra começar a trabalhar Registrado, bonitinho É E aí Tipo No dia seguinte que eu fui aceito Tipo Antes deu Faltando uma semana pra levar a papelada Sim Me ligam da Tribo Post Hum Acharam o meu currículo Que não tinha nada Na No Manager Online Acho que era Caramba Um site de currículo que nunca me deu retorno nenhum Tipo Acho que a Cato era o que mais tinha dado possibilidades Sim Esse Manager Online Nunca tinha vingado nada De repente me ligam da Tribo Post Eu tinha encontrado lá o meu currículo Você conhecia a Tribo Post? Já sabia o nível? Não Eu não fazia ideia do que era a Tribo Post Ah é? Nem fazia ideia de que existiam pós-produtoras Sim A Tribo Post Então ali tipo Eu dei uma Eu olhei o site Parecia algo legal Eu falei Ah vou ver qual que é né Mas tipo eles não deram nenhuma informação Eles falaram Ah quer vir fazer uma entrevista e tal Você não tinha nem Demo Hill? Não Não tinha nada Você colocou que ir lá buscar te ligar? Bom Quer dizer Eu tinha informação do curso que eu fiz Ah sim Tipo Faculdade Esse tipo de coisa Eu não sei se eu tinha alguma coisa Talvez o curta que eu fiz no curso Não sei se Você viu o livre de desespero dessa época aí Há 10 anos atrás Quase ninguém me chega com 3D Emotion Eu mesmo fui empregado com portfólio de açougue Numa empresa de Então legal O cara O desespero de deixar a mão de obra Reflete bem isso aí Só que não é bem assim Porque o lance é Eu fui lá fazer a entrevista E aí Porra Quando os caras me mostraram lá O que que era o trampo que eles faziam Aí eu fiquei tipo Absurdo Absurdo Não acredito Como assim? Eu tento trampar num negócio de LED Os caras aqui fazem tipo o meu sonho É Os caras porra A Tribo Post Ela formou de uma galera Eu não vou falar aqui da história De como Pode faltar uma besteira Mas Quando lançou O portfólio dos caras Era absurdo De comercial De 3D Todo mundo Eu tinha um sonho de trabalhar na Tribo Post Só pra ter noção O que que ele tá vivendo aqui Eu tinha um sonho de trabalhar na Tribo Post Eu trabalhava na mesma rua Cara Parabéns Eu fui muito cagado Porque os caras me ligaram assim do nada Só que não era só eu né Eu fiz essa entrevista E mais uma galera aí E aí Os caras falaram Daí lá eles falaram Então Só que o negócio é o seguinte Que é pra começar ganhando 500 conto E tipo Vai começar trabalhando na central Fazendo cópia e tal Mas O lance é Você passa 3 meses de experiência E Se for legal Você pode passar pra outras áreas Daqui da casa Hum Decisão E também tinha o lance Que iam entrar 3 pessoas Eu e mais duas Quer dizer Quem 3 pessoas Não sabia se eu ia ser aprovado ou não 500 reais ou 1500 Ou 1500 500 reais 500 reais no portfólio nível deus Deuses nórdicos Vou falar que vem nível deus Ou os caras vão me matar Ou 1500 reais Panagem LED Que não é ruim mas Mas porra é uma oportunidade única que eu tinha ali né Então eu falei não Eu vou pegar Vou pegar Vou no de 500 aí Com a esperança de que como eles falaram Depois de 3 meses vai melhorar as coisas Eu vou ter oportunidades Abriu bom salário Pra boa É Não sei se bom salário Mas pelo menos entrar na área né Então Pô Seria uma experiência única Caramba Esse site é Manager Online Realmente mudou sua vida É É muito doido como as coisas acontecem Mudou sua vida Só que O lance é que Na verdade Depois eu passou alguns dias Ninguém me deu nenhum retorno E como eu tinha que entregar a papelada do outro ali Eu liguei na tribo e falei Ó Então Eu tenho esse outro trampo aqui Que eu peguei Mandou? Mandou na chincha aí rapaziada Falei eu preciso de uma resposta até tipo tal dia Aí Beleza Beleza Daí passou outro dia Liguei de novo No outro dia liguei Daí um dia antes assim Eu falei Então ó Desculpa mas eu preciso de uma resposta de uma vez por todas Porque amanhã eu preciso levar a papelada lá Boa Aí o cara falou Pera aí então Vou ver aqui eu já te falo Daqui a pouco ele voltou Beleza Você tá aprovado O cara tinha chegado no último dia Tá aprovado Então Aí você desligou o telefone E deu pirueta É Olha como as coisas acontecem Se eu não tivesse pego outro Trampo lá Do LED Eu não teria feito essa pressão E não teria sido aprovado Porque na verdade A outra galera era pra entrar Mais duas pessoas Nunca entraram Nunca rolou esse papo Acabou no tempo Entrou eu ali Por essa pressão Cara Era na Vila Olímpia a tribo posto Não era na tribo É Cara legal E você talvez trabalharia com LED até hoje E não conheceria os efeitos especiais É não dá pra saber assim Como teria sido o rumo da minha vida Se eu tivesse seguido no LED Então Que decisão boa né É muito louco Olha como a gente tem né Horas da vida Que a gente tem as encruzilhadas né Que tem que escolher um Escolher outro Pois é Então siga seu coração Siga Como eu sei Isso em inglês Follow your heart Follow heart É isso ai Agora me conta então na tribo poste Como que eu nunca ouvi Como que é trabalhar na tribo poste Eu sei que você chegou lá E deve ter um monte de coisa nova Que serve de equipamento De laboratório De tablet Quando eu cheguei na mixer Primeira vez eu vi aqueles negócios Eu fiquei maluco Nossa é Não parece que você tá entrando na Disney Muito isso Porra Porra Já na entrevista que me levaram pra passear lá dentro Os bonecos Os bonecos do Meu Deus cara É uma situação muito boa É não Eu vendo os trampos lá Que os cara fazendo Meu Deus Isso aqui é tipo Basicamente coisa que Acho que na época Eu nem passava na minha cabeça Tipo Porra esse tipo de coisa é feito no Brasil Sabe Você não questiona muito Como esse tipo de coisa é feita Porra cara E ai lá eu falei Não Isso aqui é meu sonho né E ai quando eu entrei lá Como eu falei Eu entrei na central Que é onde é basicamente Entrada e saída de material da casa Cópia de VT É cópia de Beta Beta Entrada de material também Coisa que vem do cliente Convertia Pra galera usar dentro da casa Ficaram e te zoaram pra caramba Começou lá e te zoaram ou não Foi de boa Até que não Tinha muita zoeira assim Na verdade não especificamente Pro ser novo Mas lá na tribo Tinha bem essa cultura assim De zoeira Que você não podia Você tinha que pensar muito bem Antes de abrir a boca Porque você não podia falar nada Se você falasse tipo Aqui Significava Meu cu Sabe Era umas coisas muito assim Você tem que pensar no que você tá falando Essa cultura Esse ambiente Quando eu cheguei lá Os caras de bermuda De bermuda E aí eles tomavam café 4 da tarde Saia pra tomar café E voltava Outro mundo Outro mundo né A gente as vezes cruzava com vocês lá Eu trabalhei na Pixel Labs Era a mesma rua ali da tribo A gente trouvava com a galera Cara Que ambiente maneiro velho É Lá era bem legal Lá mexia com o que na época O software da casa qual que era É bom Ali era segmentado É uma pós-produtora né Então fazia só pós-produção Não sabia Nem sabia que existia isso né Sim Não trabalhavam com nada de filmagem Só realmente E nem edição né Seria só Eles tinham Era segmentado em 3 departamentos Tinha o Motion A Comp E o 3D Então tinha Galera Em cada um desses Motion, Comp e 3D É E a Central E você era o cara da Da copiadora lá É Da Central lá Isso Então tinha esse procedimento padrão lá Pra quem tipo Não era experiente Estava entrando Era esse período de 3 meses Na Central E depois você era encaminhado Pra algum departamento Maneiro Maneiríssimo É E aí Só que depois de um mês Que eu tava lá na Central É Porque assim Na cidade lá Esses departamentos Tinha uma galera de Comp E o departamento de 3D Também era Um monte de gente Mas o departamento de Motion Era só o Johnny 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 vinha aqui já O João Schmidt que veio aqui também Bebeu um rive até as horas Johnny TV Da hora E era só ele Segurando a bronca sozinho ali No Motion No momento que eu entrei né Então Mesmo que lá tinha um volume menor De Motion Comparado com o resto Uma pessoa só Dando conta ali É complicado Então Depois de um mês Que eu tava trampando lá Rolou um trampo ali da Chevrolet Imagina Você trabalha com o LED Um mês antes É isso velho Pois é E Chevrolet caramba Muito bom velho Um trampo da Chevrolet ali Campanha nacional Que ia ter porra Um monte de linhas Interagindo com os carros E tal E era um volume muito grande De cenas De cenas para o Johnny fazer sozinho Daí os caras falam Ah você fez curso de After Não foi? Deu sim Fiz Aí você Chama o Carlinho da Cobra por favor Você não teria moral de participar aí Desse job aí e tal E aí? Aí eu porra Travou Vamos Fiquei super empolgado ali Porra Vamos aí né Ele me mostra aí Vamos ver e tal Aí ele foi me mostrando como fazer as paradas ali Tipo ok Eu já tinha a base do software Já conhecia como fazer as coisas E foi rolando ali Daí rolou super bem esse job E aí a galera O Johnny E a outra galera também Assim falou Pô já fica por aqui né Sério? Porque eu pensei que eu ia voltar Para a central As cara falou Contrata mais um carinha de 500 reais lá Porque já perdemos um aqui Aí acabei ficando no Motion E eu acabei curtindo pra caralho assim O Motion né Que é algo que eu não via antes E lá eu comecei a ver cada vez mais assim Como é legal trampar com o Motion Assim Também uma coisa Porque quando eu entrei A minha mentalidade era depois ir para o 3D Já que era Sim Motion era só um Quebra galho Mas tipo Não era algo que estava na minha mente E Mas aí cada vez mais eu fui curtindo o trampo Com o Motion E uma coisa que eu curtia também no Motion É que No 3D A coisa era muito segmentada Tipo O personagem 3D ali Tinha um cara que fazia a modelagem Outro cara que fazia o rigging Outro cara que fazia a animação Era uma linha de produção né É Que é algo tipo Legal para a qualidade né Porque obviamente Um cara que só anima a personagem Ele vai fazer aquilo Muito melhor do que alguém Que faz todo tipo de coisa Sim Mas Eu Eu achava Sei lá Eu preferia a ideia De eu ter Era frustrante né Você não poder O vídeo não ser criado só por você né É É como se aquele filho não fosse meu Sabe Que você está produzindo Eu passei por isso também No Motion eu sentia muito mais que Pô eu vou fazer um negócio Eu vou pensar desde o começo Como que eu vou fazer isso Você vai dirigir sua arte Dirigir sua animação É Então isso era uma coisa que eu gostava muito no Motion Agora Por outro lado Eu sentia falta de trabalhar com 3D Apesar de que As vezes eu conseguia Usar 3D ali dentro do Motion O seu maiazinho Aparecia ali Ou você usava o software da casa Eles usavam Usava maia Maia Que era o que eu conhecia É E na casa ali também Não tinha cinema 4D não Tinha o Max O maia era o principal O quadro dele foi Faz pouco tempo que ele popularizou Uhum Boa E como lá tipo Motion 3D não era bem o foco da casa Também eles não tinham muito esse Essa parte Então Motion A maior parte lá era after E as vezes rolava umas coisas 3D Que as vezes eu fazia lá Trapcode rolando solto ali né É a gente usava muito E porra O Johnny é mestre de Element O cara faz umas coisas incríveis assim É Desde o principio né Porque teve o Element 1 Depois o Element 2 Foi uma puta mudança Foi E no 1 ele já fazia umas paradas incríveis É Ele tem uns Mas a demo do Johnny de Element Véi É algo fora do normal Não é Element Ele fez um hack no programa É Não da pra entender como ele consegue Cara é muito bom Mas então Tinha algumas oportunidades Antes que eu conseguia encaixar alguma coisa aí de 3D Mas como já existia uma equipe de 3D As coisas mais complexas iam pra eles Boa E aí beleza Daí eu fiquei trabalhando lá um tempo Inclusive chegou uma hora que o Johnny saiu E aí eu assumi o departamento de Motion também Eu nem tinha Tinha um ano e pouco lá Então tipo Era pouco tempo de experiência Pra de repente assumir O departamento de Motion Comercialzão Comercial de Na marca É E aí quando ele saiu Daí tinha uma outra menina Que também tava trampando lá no Motion Só que ela era iniciante ali Tava começando Era você no passado É Então Foi uma puta resposta assim De uma vez Mas também foi legal assim Pra desenvolver Essa parte de responsabilidade Você fez mais cursos nesse meio do tempo aí ou não? Foi tudo com a casa É Isso que porra É uma coisa muito boa De você trabalhar em uma produtora Em uma coisa assim Que você porra Você ganha Experiência das outras pessoas que estão lá E está sendo pago pra isso né É Porra o Johnny Quanta coisa aprendiz Só de ver ele no meu lado Não só ele Mesmo a galera Nas outras áreas ali Tipo de comp Só de ver a galera Já aprendi várias coisas Acho que ali começa A sua aprendizado real É quando você trabalha Numa linha de produção É De uma produtora Hoje em dia é difícil De uma produtora Que contrata mais É Quando você trabalha bicho Tudo muda né É E de 3D também Que era a área que eu curtia né Porque comp eu acabava Não tendo contato nenhum lá Quem fazia comp era comp E 3D eventualmente eu fazia Então as vezes eu também usava Pô Tem maior equipe ali de 3D Para me dar o suporte Dependendo Eu tirava dúvida lá A galera ajudava Então isso era muito bom Então eu aprendi muito lá E aí Teve um dia que O Rick na época Trampava lá na tribo Ele era o diretor Do departamento de 3D Burra da hora E aí Ele de repente Do nada Foi pra Salvador Foi Eita doida Foi tipo Mó impactante assim Ninguém estava esperando essa Sério Estava aqui hoje em Salvador Bom Bora Ele falou Vou lá para Salvador E aí tipo Mó diferente E aí Achei aquilo interessante Porque Eu e minha esposa A gente sempre achou legal A ideia de Trabalhar De ir para alguma parte de praia E assim Na minha área né E tal Era sempre O núcleo Rio São Paulo E o Rio Que seria a praia né Que eu pensava Como a única possibilidade Na área Sim Meio que tinha aquela ideia De muita violência Acabava não sendo algo Que me atraia A ideia de ir para lá Então eu tinha me conformado Em ficar em São Paulo Mas quando o Rick foi para lá Eu falei Peraí se o Rick Sendo Rick Seu diretor lá de 3D Foi Tá indo para Salvador Porque porra É viável Tem coisas legais Para fazer fora Pô maneiro cara E aí Pouco tempo depois que ele foi Sei lá Uns 3 meses depois Ele anunciou uma vaga De lá Falando Ah precisamos de alguém Que manja de motion E tal Não sei o que lá E aí eu Porra Falei com a minha esposa Falei com a minha família E tal Para ver o que eles achavam Da ideia Que doideira também velho É se jogar para Salvador É bem diferente Não é só se jogar não É sair das produtoras maiores Aqui de São Paulo Uhum E ir embora É Eu fiz o caminho reverso Do que a maioria faz né Pois é cara Que eu fui lá Você aceitou a vaga É Eu falei com o Henrique Na hora que eu falei com o Henrique Ele falou Já te conheço né Da tribo e tal Foi para ganhar mais Para ganhar menos Foi para qualidade de vida Desafio Bom eu fui muito por essa coisa De morar num lugar diferente Morar de vida né Qualidade de vida Foi o principal E eu também ia ganhar um pouco mais Ah tá Porra então É Então eu fui para Salvador A princípio Foi por qualidade de vida Morar na praia Era uma ideia que já atraia Você já conhecia Salvador Ou você Eu tinha Quando eu trabalhava na Mauri Junior Eu cheguei a visitar lá Esse Mauri Junior Rendeu Rendeu Mas na verdade Eu nem cheguei a conhecer lá De fato Tipo para ir num evento e tal Então na verdade Eu não conhecia Mas É Bom primeiro A ideia de morar em praia Era algo que atraia Também em São Paulo Eu estava um pouco cansado assim Da tipo Muita gente Muito trânsito Trânsito era uma coisa Que me incomodava bastante O fato de eu demorar muito Para chegar ali na produtora Mesmo sem morar longe Morava relativamente perto Mesmo assim Demorava Então Eu queria dar uma desafogada De tudo isso E além disso Quando eu fui lá visitar A produtora Na verdade Fizeram ali tipo Umas super bem vindas Assim Para me atrair Os caras te daram uma passagem Para você visitar eles? Sim Pura E aí eu cheguei lá Fiquei ali Acomodado Num flat Super legal Foram livre O dono da produtora Me levou para dar um rolê De lancha Com vários goró A gente fez várias coisas assim Que eu falei Boa A galera aqui vive de verdade Foi tipo Meu Aqui a vida é top Claro que a realidade Não era bem aquilo Que foi vendida Foi beat Foi beat Caiu Caiu né? Caiu Aí eu voltei e falei Nossa isso é Salvador É o que há? Vamos lá Pediu demissão? É Aí eu pedi demissão Falei ali Estou saindo uma boa Sua família falou Que? Salvador? Eu já tinha conversado com eles Então quando eu tomei a decisão de ir para lá Tipo Minha mãe tipo Falou Foda ficar longe Mãe não quer filho longe de casa Mas tipo Pô Você acha que vai ser legal para você Vai e tal Então Foi com a sua Já era esposa? Namorada? Ainda não era casado Mas era namorado Já estava bem Namorido Namorido É a gente estava quase morando junto ali E aí A gente Decidiu ali então Ir morar em Salvador E trabalhar com o Mochon lá Lá a produtora Lá que você entrou no mundo de varejo Foi lá? Isso Lá era uma realidade bem diferente Porque primeiro Era uma produtora Não era uma pós-produtora na tribo Certo Então lá eles faziam filmagem também E a pós-produção era um departamento Lá no meio de várias coisas Então era uma lógica bem diferente Do que eu tinha conhecido na tribo Sim Então Na tribo O que era feito ali por Grupos de pessoas De um monte de gente Ali era feito por um Pequeno grupo de gente A realidade Eita Então tinha tipo Barrear mais Mas também trabalhou mais Mas na verdade O lance de ganhar mais Eu que pedi Era mais ou menos equivalente Porque lá eu ia ter que pagar um aluguel Sim Que eu não pagava em São Paulo Então meio que ficou elas por elas Mas Eu fui mais pelas outras questões ali O que que pediram realmente na vaga de trabalho? Queriam motion designer? O que que queriam? O foco era alguém que imaginava de after Motion designer Certo E E Era um plus Saber de Nuke E eu não mexia com Nuke na época Mas eu Dei uma estudada básica assim Antes de ir Pra Falar Não Aprendi um básico aqui Boa E aí quando eu cheguei lá Eu vi essa realidade assim Bem diferente Digamos Multidisciplinar né Porque ali como era pouca gente fazendo várias funções Todo mundo tem que fazer um pouco de tudo né Sim E ali tinha quando eu entrei Eram acho que seis ou sete pessoas Que na verdade pra realidade de Salvador Isso era bastante gente Pra um Na verdade eles nem chamavam de Tipo departamento de pós Era CG Que também é um termo que na tribo a gente Acabava nem usando Mas É porque tudo é CG na tribo né É exatamente Então lá era departamento de CG Sim Então beleza Comecei a trabalhar com CG E aí eu comecei a pegar mais em COMP Que é algo que eu nunca pegava na tribo Aí eu comecei a pegar mais no Nuke mesmo Tem até um vídeo que você mostrou que Ander morreu no começo Aquele Aquela estradinha lá Que você fez a composição né De Salvador do trem Aquele lá foi no After Foi no After Mas já é nessa altura de Salvador É Mas no Por exemplo a da multidão ali Foi no Nuke Tinha algumas coisas que eu Várias coisas que eu fazia no Nuke O sinuante lá que você fez Aham É que depois a gente acabou A questão de Dinheiro Tendo que parar a licença do Nuke É no que é caro velho É E aí a gente ficou só no After mesmo Que já era básico ali Boa E aí acabei tendo que sair do Nuke Mas Eu achei bem legal a experiência de trabalhar com o Nuke E também o No 3D ali eu acabei mexendo muito mais com o 3D Que era algo que eu sentia falta na tribo Aham Então ali tinha esse lado que eu gostava de poder participar mais Foi ótimo então você ir pra lá Todos os processos Sim foi bem legal Claro que assim O tipo de trabalho eram outros né Então fazia muito varejo O principal cliente lá era a Insinuante Que era uma rede enorme de varejo Que era do mesmo grupo de Ricardo Eletro Hoje em dia morreu a Insinuante Mas era o principal cliente lá Então tinha um volume muito grande Foi um grande varejista da Insinuante No Nordeste inclusive né É Boa Então tinha um volume muito grande de trabalho ali Só da Insinuante Claro a gente fazia outras coisas também Mas o maior volume O carro chefe era Insinuante E varejão É Era o que sustentava digamos a casa Uma renda fixa garantida O timing de trabalhar com produção na tribo era comercial de 30 segundos Aham O varejo também é 30 segundos né Uhum Mas o timing de entrega é o mesmo Tem várias ações claro né Tem 15, 1 minuto Ah sim sim Mas fica naquele enquadro ali Eles fazem a versão de 15 O timing de prazo de entrega mudou? Completamente Completamente É Isso também foi uma coisa muito diferente Assim o workflow na tribo Eu lembro que quando eu cheguei ali na tribo Eu fui fazer alguma coisa assim que o Johnny falou Calma A primeira coisa que eu faço é sempre pegar tipo Primeiro dia e só ficar buscando referência Eu caralho Gastar um dia inteiro só buscando referência E Na Ali na 990 Que era produtora que eu trabalhava em Salvador 990 Não existia isso É o nome já remete a varejo 990 Muito bom o nome velho Muito bom E aí Puta Ali era tipo correria Não dá pra você ficar planejando muita coisa assim É outro workflow né É Então Tinha vantagens e desvantagens Eram trabalhos menores Mas também Eu participava muito mais E fazia coisas Tinha mais liberdades também Eu tinha uma participação maior nas coisas né Que eu não tinha na tribo Então eu achava legal poder pegar mais em 3D por exemplo E Nisso a gente Como eu falei o Rick tinha ido lá antes de mim né E Ele tinha toda essa carga já de experiência de tribo e muito mais coisa e Um dos objetivos de terem levado ele pra lá foi pra elevar digamos a qualidade das coisas que faziam lá na CG E a cultura do 3D mudar Aqui era também galera local ali de Salvador que trabalhava com vocês É todo mundo lá tirando só eu e o Rick que era de fora Ah legal O resto era tudo lá local É bom esse intercâmbio né Pra fazer É bem legal você vê várias coisas diferentes também esse lance de prazo diferente você vê que a galera trabalha de outra forma Você acaba aprendendo várias coisas diferentes assim Então é muito legal essa experiência achei super válido fazer essa migração Então aprendi novas coisas lá e aí também no começo a gente usava muito o Maya como padrão de 3D Porque na tribo eu já falei que era padrão então o Rick também trabalhava com Maya Eu por acaso também vinha de Maya mas a gente sabia que pra motion o Cinema 4D tem várias vantagens né Então a gente fazia muito varejo só pra ter uma ideia por exemplo a gente fazia ali Geralmente todos os comerciais ali na parte da oferta tem ali uma base montada no after E aí tinha o preço que vinha em 3D assim né impactante E aí a gente a princípio fazia no Maya Então no Maya o processo pra fazer texto ele era complicado porque ele era bem destrutivo Se você criava um texto e fazia qualquer coisa em cima você não tem como editar aquele texto Tipo já era Isso já entra um pouco do proceduralismo né Exato Que você cria uma animação mas a base ela mantém Você pode trocar 3 por 4,90 É 5,90 Então pra ter uma ideia nesse começo o que a gente fazia Tipo quando cria a estética da campanha criava ali todos os algarismos Tipo número do 0 ao 9 e aí cada oferta montava o preço assim pegando os algarismos Isso no Maya no Maya Trampo, trampo velho E animava ali tipo se queria fazer uma animação letra por letra também mexe uma por uma né Tipo mexe tudo junto depois dá um delay em uma por uma Nossa Então é bem mais chato pra um negócio de varejo assim a gente tinha Era uma quantidade muito grande assim Toda hora a gente tinha toda semana vários VTs vários Tudo ensinuante Tudo ensinuante Tinha outros jovens que entravam também na casa Mas tipo sempre tinha pelo menos 3 pessoas assim trabalhando no ensinuante O workflow disso tem que ser realmente bem estruturado pra não dar complicação Então ai a gente começou a ver que pô vamos colocar o Cinema 4D Porque ele tem por exemplo esse texto ali ele trabalha de uma forma procedural Você pode fazer animação do texto e depois se você quiser você só muda o valor por outro É o módulo mograph do Cinema 4D ele meio que vendeu o lance pra o motion design Ele faz tudo que os outros softwares fazem Às vezes com menos qualidade Mas o diferencial é o módulo mograph né Que faz animação procedural É então justamente se eu tinha uma coisa assim letra por letra animada eu conseguia animar com o Motext por exemplo E ai Salvador Motext Trocava ali o texto por outro e beleza continua rolando a animação no mesmo jeito Você aprendeu sozinho o 4D? Tutorial? É a gente foi seguindo os tutoriais ali cada um meio que foi aprendendo a seu modo Mas também eu não aprendi como assim por exemplo modelagem é algo que eu já fazia no Maia Eu não fui muito atrás de aprender modelagem no Cinema 4D Eu fui mais tipo direto ao ponto pra aprender o módulo mograph que era diferencial Foi para saber se o problema que era varejo e tem que ser rápido Então a gente foi aos poucos aprendendo e agregando cada vez mais até que foi virando o padrão Cinema 4D na casa E o Maia ainda eventualmente usava para algumas coisas dependendo da necessidade E ai beleza a gente ficou com esse padrão de Cinema 4D E ai teve um job que era de varejo também E ai varejo sempre pedem coisa com impacto e tal né Tipo chega porrada, sempre tem shake de câmera e tal Porrada na tela e ai tinha uma situação ali que era tipo O cliente pediu para vir os letterings e um bater com o outro quebrar em pedaços e tal Então isso era uma parada que dentro das ferramentas que a gente tinha lá seria muito complicado a gente fazer isso Principalmente considerando o prazo né O dia seguinte tem que estar pronto Então como é que faria isso? Daí o Rick ele tinha uma noção básica de Roudini Conhecia algumas coisas E ai ele falou da ferramenta ali do Make Breakable Que faz destruição digamos automática Mostrei ali no tutorial que eu gravei já Então é uma ferramenta muito prática ali Foi o meu primeiro contato com o Roudini E ai eu vi que pô fiquei impressionado né Qual o Roudini que era? Versão qual? Você é um cara muito adaptável viu bicho? 4D você pegou rapidinho O Roudini você pegou rapidinho É calma O Alfred pegou rapidinho Foi mais ou menos o processo foi mais ou menos assim né Bom no cinema 4D muita coisa o conceito é geral de 3D Então não tem grande novidade Agora essa parte do procedural muita coisa tipo não era difícil assim Já tendo a base do Maya foi fácil aprender Claro que o MoGraph funciona de uma forma diferente Você leva um tempo pra aprender a usar ferramenta Sim Mas não é nada de outro mundo assim Então não é algo que toma tanto tempo Quando você já tem uma base de 3D Claro Agora no Roudini tipo Pra mexer nessa ferramenta específica Pra resolver esse problema Era algo fácil Que resolviu Make breakable Make breakable Então foi um lance que resolveu fácil a nossa situação E tipo só usei pra isso Eu tinha feito o Latin no cinema 4D Exportei pro Roudini Usei isso e devolvi pro cinema 4D pra renderizar lá Mas você apaixonou pelo software É eu já fiquei impressionado com a habilidade Com a capacidade que ele tinha só nessa demonstração aí Daí nisso até o Rick tinha falado Pô é uma ferramenta legal Você tem interesse aí Aprender o Roudini E eu comecei a ficar cada vez mais curioso E ver outras possibilidades nele Gostei da forma que eu fui trabalhar Como que você teve acesso ao material de estudo? Com o Rick ou você foi pra internet? Eu fui pra internet assim Primeiro Acho que a maior parte Acho que eu aprendi tipo Nos tutoriais oficiais do Roudini Tinha muita coisa Na Side effects Só que É complicado Porque mesmo no material oficial deles Tem muita coisa defasada Você olha lá uma aula Que é da versão Você perguntou de versão né Eu não tenho certeza Mas eu acho que foi a versão 12 12 Ah já tá na 18 Então faz um tempinho Seis anos já você mexe com isso? Não sei se é assim É por aí né É mais ou menos isso mesmo Legal Então comecei ali Seguindo esses tutoriais E apanhando pra caralho Porque Ai me cheguei com molde né Essas coisas Você olha lá um negócio que funciona de um jeito no tutorial Você olha no seu Roudini e é diferente Então a interface era diferente nos tutoriais mais antigos assim Então puta Era complicado seguir assim E você não tem uma ordem cronológica certa né Você acaba aprendendo as coisas muito bagunçadas Aí tutoriais aleatórios também pegava Sim Muita coisa na documentação oficial Do Roudini Do Roudini Isso é uma coisa bem legal deles A documentação oficial muito boa Ah eles tem um PDF que eu acho que é um dos melhores do mercado Essa empresa de software ela investe muito em educação dos seus usuários Eu acho muito legal isso É Eles tem coisas muito bem explicadas Mas também muitas vezes Muitas vezes tem coisa que você pega na documentação assim E é bem difícil você entender por si só É um software que dá medo no começo né É Ele tem certos mecanismos que são bem diferentes Então muita coisa a princípio ali te choca Porque que nem eu falei Quando você vem no Maya pro cinema 4D Boa base ali é tipo Quase ali parecido Parecido e tal E no Roudini o fato dele trabalhar com nodes É algo bem diferente Sim No meu caso Eu não sofri tanto com o fato de ser nodes Porque eu já tinha trabalhado com o Nuk Que é com nodes Então eu lembro que a primeira vez que eu mexi com o Nuk Eu fiquei apavorado com os nodes Aquela cobrinha ali É Dá um medo Você olha aquela teia gigantesca Você fala meu Qual a chance de eu conseguir fazer um negócio desse Sim Mas depois você entende a lógica ali Não é nada de outro mundo assim né Você começa a ver várias vantagens A gente costuma ver a teia pronta de node É errado Não é que é errado É assustador Mas pra essa teia ficar desse tamanho Ele foi feito um por um É exatamente Ninguém começa com uma teia gigante Você começa com um node Você sabe o que você tá fazendo Você adiciona um node Então você vai indo um passo de cada vez Mas quando você vai trabalhando um processo muito longo Chega uma hora que você olha e o negócio tá gigantesco Boa E aí com o momento você falou assim Cara eu acho que eu vou largar o 4D e vou virar rudineiro Porque essa decisão é uma decisão dura na vida É Tem que estudar um ou outro Como que foi essa migração aí? É bom eu comecei a aplicar ali Primeiro nesse caso em casos específicos assim Começou nesse primeiro caso mas aí teve outras situações pontuais assim Pô legal aqui o rudine usar pra isso Você que pensou ou o diretor Rick lá pediu pra você resolver no rudine? Nesse começo veio do Rick Mas chegou um ponto que o Rick também saiu de lá e ele voltou pra São Paulo Certo Quando isso aconteceu Ah e também teve um lance antes dele sair a Insinuante rolou um grupo ali Máquina de vendas que é a Insinuante e Ricardo Eletro Sim Eles pra reduzir os custos aí com crise e tudo isso eles acabaram Antes eles tinham uma produtora que fazia a Insinuante que era a gente Certo E outra que fazia a Ricardo Eletro Aí pra reduzir os custos eles falaram vamos passar tudo pra uma só Pra vocês lá? Não foi o contrário Passou tudo pra outra Caral! Então aí Perderam o maior anunciante O maior cliente Aí foi um choque né Então aí a produtora teve que fazer cortes também Tipo arrancou uma galera ali Daí tinha ficado acho que só o Rick Eu e mais um brother de lá Caramba foi peso De CG né Aham Então ficou pesado Claro que o volume também diminuiu Mas qualquer coisa que vinha acabava pesando Até porque o Rick ele não mexia com Arthur né Ele tava lá pra dirigir Sim E ele fazia algumas coisas de 3D Mas o maior volume era Arthur Então aí acabava ficando só em duas pessoas Nossa que grande Então ficava muito pesado Tem uma época que a gente tava Puta Deus Teve uma época mais pesada ali A gente tava meio que virando assim tipo 24 horas assim eu chegava Batia na mão do brother Sério Valendo Só trocando de turno tá ligado Ficou um tempo assim que Ficou pesado Chegou no limite assim E aí Então a coisa que eu falei de ser multidisciplinar também aumentou muito mais Comecei a pegar Aí não tinha essa de Antes ainda tinha algum tipo de divisão tipo Ah aquele cara lá faz melhor tal coisa a gente costuma deixar na mão dele Sim Aí não nesse ponto tinha que fazer aquilo mesmo Já era Diminuiu a equipe E assumiu toda a bronca E aí tipo O Rick voltou pra São Paulo eu assumi Daí tipo Chegou até Entrar mais gente e tal Mais Gente mais nova assim Que tava começando também Aham E aí ficou muito nisso aí Depois que eu assumi Como eu tava já com essa Já tinha gostado do Do modo que o O Dini funciona aí Eu tinha interesse em Aprender ele Sim Eu via que tipo Era difícil conseguir aprender ele assim meio De pouquinho em pouquinho Parcialmente Então Teve duas coisas assim Que me ajudaram A aprender mais o Roudini Uma foi um projeto pessoal Que eu comecei a fazer Que era tipo uma coisa Foi meio ambiciosa assim Sério? Hein Roudini? É O que que você queria fazer? Eu fiz um curto assim Que tem um minuto de duração Você fez? Chegou a fazer? Sim Que eu demorei um ano pra fazer Tem? Tem ele hein? Tem, tá no meu canal do Vimeo Tá, a gente vai mostrar aqui no final Eu fui tipo meio freestyle assim Mas eu fui primeiro bolando uma coisa meio que um protótipo de uma forma mais freestyle E depois detalhando tipo basicamente eu fiz como se fosse um rascunho ali meio que um animatique Do que eu queria fazer Boa Tive umas ideias em cima E aí eu fiquei um tempão trabalhando em cima disso e ao mesmo tempo Nas horas vagas mesmo com um volume de trabalho gigante Principalmente a noite em casa assim Dedicação gente Boa E pra aprender coisa Então eu envolvia fumaça, líquido Tinha várias coisas diferentes rolando Boa Nesse curta Então eu fui aos poucos aprendendo e desenvolvendo esse curta Baneiro Isso foi uma coisa que ajudou É Apesar de que hoje eu não faria algo assim de novo Porque Na minha experiência é tipo Porra Passei um ano pra produzir um negócio Daí você lança É Acabou Acabou Um viu Se a sua mãe Acabou É tipo Ok Até teve uma repercussãozinha Mas tipo Nada demais Um ano pra uma semana de repercussão É Não vale a pena Vale muito mais a pena Eu acho você fazer estudos isolados Ah vou aprender isso Faz um estudo daqui Boa Boa É o que eu faria hoje No lugar disso Mas Mas foi uma experiência legal E Só que também além disso Eu dentro da produtora Como eu passei a ficar ali na supervisão Então eu comecei a colocar o Rodini sempre que possível ali É no lugar do Cinema 4D Mas você operando Você não exigia que os funcionários ou colegas trabalhassem É não Quando alguém ia fazer alguma coisa Fazer no Cinema 4D mesmo Do jeito que preferisse Mas quando eu ia pegar alguma coisa pra fazer Eu fazia no Rodini sempre que possível Se forçando a trabalhar com o Rodini É Então a mesma coisa que tipo Não tinha exatamente por que fazer no Rodini Podia fazer com a mesma dificuldade Ou menos até no Cinema 4D Sim Pelo fato de eu já ter mais intimidade Mas eu me forcei a isso pra justamente Começar a ficar mais íntimo do programa Começar a me acostumar com o workflow dele E foi funcionando bem isso Então eu tinha lá ainda o Cinema 4D Pra qualquer coisa tem ele ali Mas eu fui me acostumando cada vez mais A trampar com o Rodini E fui fazendo a troca É E fui até chegar a um ponto que eu não fazia mais nada No Cinema 4D Caramba, substituiu 100% Só o Rodini Agora como eu te falei Eu não substitui o Element No varejo a gente continuava ali Element 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 A questão de tempo a gente acabava usando muito né Porque tinha... Os prazos eram muito curtos Então... Principalmente a questão de render é complicado né Então no Element já tá ali no After, tá pronta Você faz ali, já faz o look tudo junto Então... Um brinde, um brinde Para fazer... Ae... Nós... Então... Hum... Eu vi isso aqui mesmo a minha vodka Eu falei whisky e vodka Você sabe quem é agora Então quando é coisa rápida assim Que era só um Leap-3D aparecendo um logo Já não tinha tudo o que fazer em outro lugar fazendo o Elm Então quando era alguma animação que exigia um pouco mais Sei lá, de elementos mais separados... E o Rodini começou a entrar na Pipeline e conseguiu ser ágil tanto quanto o Cinema 4D? Ou se demorou assim um tempo e o pessoal falou? Consegui ser ágil assim, tipo, talvez assim, às vezes pra compensar, pode ser que algo, talvez, eu tivesse feito alguma coisinha a mais. Se eu tivesse feito no Cinema 4D, pode ser que em determinada situação eu teria dado um grauzinho a mais com o MoGraph. Sim. Que eu não fiz no Rodini, porque eu tava aprendendo, mas, tipo, cheguei no resultado que satisfez o cliente. Então eu consegui, dentro do mesmo prazo, resolver. Então não me prejudicou em nada, assim, nessa questão. Por isso que também eu fui aos poucos e eu tinha o Cinema 4D lá também. Caramba, que desafio que você se colocou aí. Muito bom. E rolou super certo. Aí até que chegou um ponto que eu tava lá e eu falei, pô, legal, já tô usando o Rodini direto, mas tô usando muito pra varejo, eventualmente outras coisas. É, não é muito comum. Na verdade, eu nunca ouvi falar, ah, Rodini pra varejo. Mas nem um pouco comum, né? Eu queria usar melhor o potencial dele, né? Eu sei que o Rodini pode fazer muito mais do que isso. Sim, sim. Então, eu tava cansado de fazer aquele tipo de trabalho que a gente tava fazendo na produtora, coisas pequenas, com prazo curto. E aí eu resolvi, na verdade já era uma ideia antiga, essa coisa de virar frila. Certo. Até porque eu queria ter a liberdade também, uma coisa que eu sonhava com a minha esposa era ter a liberdade de viajar e poder frilar de onde eu tivesse. Notebook, em qualquer lugar do mundo. Porra, da hora. Então aí chegou esse momento que eu falei, não, é agora. Aí eu peguei. Falei tchau pra galera. É, você é um cara que fica acomodado, já percebi. Você fala valeu. Muita coisa fica muito na mesma. É, é você que sai, né? Isso é legal. Aí, beleza, me despedindo uma boa ali da galera. E aí, parti pra vida de frila. Rudeineiro ou motionzeiro? O foco era a Rodini. Sim, apesar de que assim, eu quando saí eu não tinha um network, eu tinha uma ideia diferente de como seria. As coisas aconteceram diferente do que eu esperava. Eu achava que eu ia sofrer muito mais, tipo, procurando trabalho, arrumando cliente com essa parte. Sim, todo mundo tem medo disso. Mas, na verdade, acabou rolando muito mais uma procura direto por mim, da galera que já me conhecia. E eu não tava esperando que ia ser uma procura assim. Foi mais orgânico. Você deu um anunciado, ó, tô de frila agora, faço motion. Chão, quem quiser, beijo, me liga. É, faço motion, trampo com o Rodini. Tipo, a maioria da galera, como tu falou, era gente que já me conhecia. Então, eu já tinha noção das coisas que eu fazia. Boa, boa, boa. Tanto de motion quanto de Rodini. E, principalmente, o Rodini pegou também, dei sorte, eu sempre deu uma sorte aí, né? O cara tá com um sortudo, velho. De o Rick, né? Que também ele tava, o Rick também sempre, de alguma maneira, tava ali. O Rick é o teu padrinho, é. Fazendo parte dos momentos da minha cara. O teu padrinho, é. Aí, nesse momento que eu saí de frila, ele também tinha saído da outra produtora. Que ele tava trampando, alguns meses atrás. E aí, ele tinha montado, a princípio ia ser, porque ele acabou montando a Nômade. Inclusive, ele me deve uma entrevista aqui. E eu vou visitar ele lá na Nômade. Já eu marcari isso aí. Boa. E aí, ele abriu a Nômade e tal. Tinha também, até pelo nome Nômade, tinha uma proposta de ser algo mais flexível. Ser um vagabundo digital. É, vagabundo eu digo pra ficar de boa trabalhando. Tanto que, a princípio, ele tinha até umas ideias de ser uma coisa realmente mais, não presa em um local fixo. Mas ele acabou optando, viu, questão de viabilidade. Ele pega trabalho de dieta lá, eu fico vendo, velho. É, ele pega umas coisas bem legais. E desde o princípio, como justamente ele já é bem experiente no mercado, já tem muitos contatos. Ele já, desde o cara, sempre procuraram ele pra coisas de qualidade. Você já ficou ali na moita, esperando vir. É, então quando ele soube já que eu ia virar freela, ele já tava ligado que eu tava mexendo com o Rodini, mais ainda do que na época que ele tava junto comigo lá em Salvador. Sim. Então, desde o princípio, ele já... Não, como eu falei, o primeiro job que eu peguei como freelancer foi o do Boticário, que tá no meu reel ali. Dos Pixels. É. Foi já um... Foi um trabalho de grande, assim. Foi um trabalho de mistura. Meu primeiro trampo de freela, inclusive. Deu medinho não, freio na barriga? Ah, tem um pouco, mas a empolgação foi bem maior do que o medo. Você já saiu do Salvador e não voltou pra São Paulo? Você ficou, começou já pelo mundo? Eu, na verdade, quando eu saí de lá, eu falei, ó, vou tirar umas férias e depois vou cair na vida de freela. Então, eu fui pra Jericoacoara, bem nessa saída, assim, tipo... É Fortaleza, Jericoacoara? É. É, né? Não, é Ceará, é o estado, né? É Ceará, mas tá ali perto de... Sim. Aí, então eu saí da produtora e meio que fui direto pra essas férias lá, em Geri. E quando eu tava na viagem, o Rick entrou em contato comigo, olha, tem esse job aqui e tal. O Rick não para, velho. E eu tava lá na viagem, mas ele mostrou, eu falei, porra, esse job aí é muito job do sonho. É o da Boticário? É. Boa. Aí, só que precisava já começar a trampar lá. Você tinha o notebook já? Eu, por acaso, tava lá com o meu notebook. É. E aí... Qual que você comprou o notebook, o Avel ou Alienware? Primeiro foi o Avel. O Avel, tá. Aí, por sorte, eu tava com o meu notebook lá e aí ele mostrou o que seria, tal, ele falou, não tem como fazer uns estudos, assim, só pra mostrar alguma coisinha, né, essa ideia de pixel e tal. Aí eu já peguei uma noite ali e tal, tipo, trampando na cama do hotel, no notebook. Ah, velho. E aí você ia trampar ainda lá nessa viagem. Vixe! Boa, boa. Daí ia dar uns certos perrengues ali, mas beleza. Seu sonho de viajar trabalhando já era o começo aí. Já começou logo de cara. Boa, boa. E aí esse foi um job longo também, não lembro quanto tempo durou, mas voltei de viagem e continuei trampando há um tempo. São Paulo ou Salvador que você tava morando? São Paulo. São Paulo já. É, nesse... Ah, não, peraí, mentira. É que eu fui pra São Paulo, é, eu tava trampando em Salvador, nesse começo aí, mas eu fui, teve um período que eu fui pra São Paulo que o Rick tinha pedido pra eu ir lá pra São Paulo. O Rick é foda, velho. Eu destruí meu sonho de nômade. Mas é que tinha, então, eu trampei parte remoto e parte eu fui lá no estúdio dele pra trampar mais lado a lado e a gente ter um contato maior pra poder fazer o processo mais, tipo, de perto, né? Então, rolou uma parte remota e parte de perto e foi uma puta experiência, assim, logo de cara. Da hora, velho. Todo tipo de uso de Roudini lá, teve simulação de fogo, de rede de baile, partícula, várias lógicas procedurais criadas. Você teve que estudar há muito. Foi, é, bastante coisa. Assim, boa parte eu já, era coisa que eu já tinha estudado. Aquele curta que você fez um ano lá. Já ajudou bastante. Não teve esse negócio, né, que você falou, mas teve um estudo, né? A bagagem tá adquirida ali. Sim, eu já tinha aprendido muito, assim, de estudo. Já tava há bastante tempo estudando o Roudini. Já fazia o quê? Pelo menos dois anos que eu tava trampando com o Roudini. Dois anos de Roudini, cabia o bom. É, pelo menos aí. Eu acho que, tipo, devia fazer uns dois anos que eu tava só usando o Roudini como 3D. É, não sei, velho. Essas contas aí é meio complicadas. Não, ninguém liga. Mas, enfim, eu já, tipo, não é que eu tava começando com o Roudini ali. Sim, sim, sim. Eu tava começando a minha vida de frio. Profissional. Mas eu já tinha feito bastante coisa no Roudini. Então, já tinha uma intimidade com ele, mas foi o meu primeiro job grande, assim, de Roudini. Pô, de cara, é bonitinho esse job, viu, velho? É, bem legal. E, assim, e tem muita coisa por trás, né? Quando você olha, é meio que uma tristeza quando você olha o comercial pronto, porque as cenas acontecem tão rápido ali. É, tipo, você não é de um segundo, você... Ninguém tem ideia de quanto tempo você passou ali, quanto a estudo tem por trás. A frustração do cara, do cara de CG, né? Tem até um meme que a pessoa bota lá. Passei, sei lá, 108 horas fazendo a portão da Netflix, ela bota o botão de pular lá. É. Você pula, pum, puta que pariu. É, uma frustração. É foda, o negócio passa muito rápido ali, você não tem uma ideia do... Mesmo pra gente que é da área, assim, assistindo ali, quando você passa ali, você fala, ah, legal, mas você não para pra analisar tudo que tá acontecendo. É, às vezes é muita informação e o cérebro não capta tudo aquilo, né? Exatamente, porque você tem na mesma cena um monte de elementos rolando ali, e aí, tipo, a cena dura meio segundo, já corta, acontece outra coisa. Então é foda essas coisas. Bom, você quer trabalhar com isso, você acostuma, isso não vai mudar. Exato. Aí depois a gente ainda fez uma versão diretor de um minuto, porque era pra ter um minuto, daí apertou pra 30, depois a gente fez a versão de um minuto, aquela coisa, né? Mas foi uma puta experiência aí. Seu melhor job frila profissional, então eu sei. É, quer dizer, não, eu já tinha feito outros frilas, mas como exclusivamente frilas, né? Eu já tinha feito frilas, tipo, no meu tempo líquido. Ah, sim, sim, eu digo, como frilancer, carreira de frilancer, Budini, você mandou então um job, foi legal, aceitou. Isso. E aí sua carreira de frila. Aí começou, e aí na verdade, no meu primeiro ano de frila, eu fiz basicamente uma sequência de trampos pra nômade. Foi tipo um atrás do outro, assim, que acabou rolando. É bom que tem um primeiro contato, dali vai abrir portas, né? É, exatamente. Então aí já foi bom pra melhorar o meu portfólio também nessa parte de Roudini. E já também... Temos que lembrar que aquele site que ele colocou o e-mail pra profissão dele, dali, ele conheceu o Rick, que ele levou pro Salvador, que pegou frila, e você, olha só, como um site lá, ou só de fortitude de colocar o teu currículo online e mudou sua vida. Você tem que ir atrás, né? Tudo que você puder, faça, porque você nunca sabe, às vezes, foi que nem no meu caso, o site mais nada a ver ali, que eu não esperava retorno. Cara, hein? Essa história é tudo. Ninguém, nenhum outro contato falou comigo desse site. O único contato foi, tipo, o que mudou minha vida. Não é sorte, né? Sorte é quem sai de casa, eu sempre falo isso. É, é complicado. É uma combinação, né? A sorte existe, mas ela tá na rua. Você tem que sair de casa pra cruzar com ela. Você tá em casa, não vai... Você tem que correr atrás e, claro, tem muitos fatores que não dependem de você, mas você tem que ajudar também a isso a acontecer, né? É, boa. Então, a combinação das duas coisas. E aí, então, nesse primeiro ano, eu fiz vários jobs pra Nômade, e eu acabei, tipo, pegando alguma coisinha ou outra pra outros clientes, também a própria produtora que eu trabalhava em Salvador, eu acabei fazendo vários jobs pra eles também. E aí, só depois, então, no outro ano que aí eu comecei a pegar mais outras coisas. Ah, é que também teve o... Peguei o Onga ali também, foi a experiência... Ah, da hora. É, porque a minha experiência maior é a publicidade, né? Sempre foi ali, tanto na tribo quanto na 990, era sempre publicidade, geralmente comercial de TV, tinha coisa pra internet também. Mas, com a Nômade, eu tive a minha primeira experiência com cinema, né? Então... O que foi o filme? Exterminadores do Além contra a Loiro do Banheiro. A Loiro do Banheiro, eu já passei várias noites em claro por causa dessa Loiro do Banheiro, medo. Pô, você fez a pós-produção do Loiro do Banheiro, cara. Já tem o seu nome lá, tá lá nos créditos o seu nome? Tá lá nos créditos. Mamãe, fiz um filme. Não, e pior, teve... Quando eu fui no cinema ver, eu fiquei esperando ali no final pra ver o nome, e aí, tipo, daí começou a entrar a galera da limpeza, assim, e ele, tipo, apagou, nem chegou, eu acho que... Ah, não, mentira, não. Chegou, mas a galera já tava ali, tipo, quase encerrando, mas foi... Apareceu ali. É, nosso auge, nosso Oscar, é o nome nos créditos. É. Né? É, legal você ver na telona. Porra, ser legal. Eu, porra, é muito maneiro, velho. Mas, assim, foi um processo sofrido. Esse aí do... Desse filme foi complicado, porque... Bom, primeiro, foi a minha primeira experiência com cinema, tá? Foi uma coisa... Um projeto diferente, porque era um filme que misturava comédia com terror, só que foi de um jeito diferenciado. Isso eu achei uma coisa legal, que, tipo, não foi, tipo, todo mundo em pânico. Tinha umas coisas mais escrachadas, assim, várias. Só que também tinha umas cenas, assim, tipo, mais terror. E que nem, tipo, tinha esses efeitos visuais. Você fez os efeitos PCS, que eu ia perguntar, os VFX do filme? Alguns. Porque, na verdade, tinha várias coisas rolando, mas, infelizmente, muita coisa caiu. Ah, não. Porque tinha, a princípio, um plano, e aí começou... Eu participei ali das filmagens, das cenas que ia ter os efeitos que eu ia fazer e tal. Só que, depois que foi filmado, a gente ficou muito tempo trabalhando em estudos de como seriam essas cenas, né? Então, por exemplo, trabalhando ali num personagem 3D genérico ali e tal, numa situação que seria parecida com o que a gente tinha no filme, só pra começar a elaborar os estudos, certo? Então, a gente ficou meses trabalhando nisso. E aí, tipo, acabou virando uma coisa muito cabulosa. Por exemplo, tinha a cena da loira do banheiro, a cena final, que foi a coisa mais complexa ali. A loira do banheiro desfragmentando, assim, e indo pro espelho, assim. Era, tipo, quando acabaram com ela, então ela retornou pro espelho. Então, ela começa a desfragmentar todas e ser sugada pelo espelho. Essa era a ideia básica, ela ser sugada pelo espelho. Mas começou a crescer, isso é uma coisa muito maior. Tipo, o Rick começou a ter várias ideias também e foi crescendo. A gente tava com tempo, foi trabalhando nisso. Aí, tipo, começou a sair a fumaça. Essa cena rolou? Rolou, mas foi simplificada, no fim das contas. Entendi. Porque, assim, o estudo envolvia vários elementos, assim, tal. Ela sai caco de vidro, sai fumaça dela. Daí a fumaça... Tá frio, velho. Sai fumaça normal, mas sai também uma fumaça que tem um pouco, tipo, de cabelo, assim. Uma coisa, um aspecto meio de cabelo, porque tinha... Essas ideias do Rick, você também deu ideia? Eu tinha a ver também com o lance, porque tem outra cena de cabelo também. Ah, tá. Outra cena que eu fiz, que o cabelo ganhava vida, assim, e entrava no dedo do cara. Que loucura, eu quero ver esse filme. Eu tinha meio que uma maldição com o cabelo dela. Então, também, tipo, o Rick falou, vamos fazer uma coisa meio, tipo, de imitadores do Harry Potter, assim, os cabelos... Harry Potter, Rafael. É. Em vez de tomar, em vez de ir direto pro espelho, dar um rolê, assim, pelo banheiro todo, assim. Tomar conta do ambiente e depois a porra toda é sugada pelo espelho. E aí? E aí, então, acabou o estudo ficando essa coisa muito grande. E aí, quando veio finalmente a edição, que demorou muito mais do que o previsto, aí, tipo, chegou e falou, então, a gente tem agora um mês pra tá tudo certo aí, pra lançar, tá ligado? Veio essa pressão, a gente demorou meses fazendo estudo, pra depois ter um mês pra fazer tudo. O cara da pós-produção é o cara que mais sofre, é o último a receber o arquivo de edição, de som, e eles sempre apertam em nós, né? Uhum, e coisas pesadas pra caralho aí, todos esses elementos aí de simulação é pesado, e tipo, não é que nem publicidade que tudo acontece, ah, em 30 segundos, então uma cena tem meio segundo. Essa cena aí da desfragmentação, tipo, é uma sequência de vários takes, tal, acontecendo, então é longo o processo. Não deu pra fazer, então? Deu pra fazer, mas, por exemplo, no final, parte da fumaça foi excluída. Porque eu tive que fazer, eu falei, a única forma de eu conseguir simular essa fumaça, mesmo usando uma máquina remota, eu ia ter que trabalhar numa qualidade mais baixa, que não ia bater com o resto. E aí o Rick não achou legal a ideia. Tinha que ter o mesmo segmento de qualidade, né? Aí o Rick falou, não, isso aqui não tá rolando, tipo, vai quebrar a continuidade. Boa, boa. E aí, então, meio que tirou essa fumaça do final. Tem que optar, isso é direção, né? Isso é direção, ele falou, não, vamos fazer uma linha. E nisso, eu tava na Ásia, nesse processo. Eu, quando eu peguei esse job, eu tava em São Paulo. Certo. Só que, São Paulo, Salvador, já nem sei, ó, tô... E ele, com aquário, você tava? Voltou pra... Eu já tava, é, em São Vicente, né? Porque depois de Salvador, eu mudei pra São Vicente, que é onde eu tô morando hoje. Aí. Litoral de São Paulo. E aí, eu já tava morando lá, quando comecei o job, e a princípio eu achava que ia terminar lá. E já tinha programado essa viagem. Férias, férias. Não, não, exatamente. Na verdade, a ideia era passar um bom tempo lá, pra poder trampar lá também. Mas eu não esperava trampar nesse job lá. Esperava pegar coisas, provavelmente, mais leves, assim, pra trabalhar mais de boa e poder continuar mais a viagem. E aí, acabou que ficou um momento mais punk, que foi esse aí. Eu fui pra lá, e aí, tipo, falaram, então a gente vai ter que fechar tudo em um mês aí. Aí, eu tava no meio da viagem lá, então, ainda com o fuso horário trocado, tinha que trampar de noite. E o dia tava reverso, então, às vezes, sexta-feira, à noite, eu tava trampando e ia fazer um passeio ali, sábado de manhã. Então, ia virado. E aí, eu fui pra vários lugares diferentes lá. Eu fui pra Tailândia, em vários lugares diferentes da Tailândia. E trabalhando. E trabalhando. Fui pra Laos, Camboja, Vietnã, e rolando o trampo ali. Pô, vamos assistir o loiro do banheiro agora, porque o cara trabalhou nas férias dele. Não foi férias, só que não foi férias, né? Foi mil e mil. Não foi exatamente férias, né? A ideia era trabalhar, mas não nesse nível, assim, porque tava uma coisa insana. Você falou que você só tinha tempo de ligar o chuveiro, quando se desse um feche. É, eu ficava tudo esperando, eu não ia dormir. Ele falou cagar, mas eu troquei pro chuveiro. Eu não ia cagar, eu não ia tomar banho, eu não fazia nada desse tipo de coisa, enquanto eu não soltava ali, tipo, pro computador ficar processando. Puta véi, isso. E eu tava com os dois notebooks lá, né? Tipo, soltava aqui, tipo, beleza, tava simulando aqui. Dois notebooks você trabalha? Porque um você simula, o outro você faz a... Por que dois notebooks? Eu consigo deixar um fazendo um processo e no outro eu vou pra banda e outra coisa. Um faz cache, simulação. Um tá lá fazendo a simulação, daí eu vou no outro e começo a trabalhar em outra cena. Pô, eu também quero mais um notebook agora. Quero mais um notebook agora, eu gostei desse negócio. E teve uma fase que, como eu falei, eu tava trampando com a máquina remota do Rick. Então, eu fazia, aí eu acessava pelo TeamViewer, deixava processando na máquina do Rick. E, além dos meus dois notebooks. Nossa. Então, foi um processo bem punk, assim. Eu não queria perder tempo por nada. Eu só ia dormir, eu não ia dormir se eu não tivesse concluído o trabalho ali, pra poder deixar algum tipo de simulação rolando. Porque você tem a sensação que você tá perdendo tempo, né? Você não te dá o simulando. Exatamente. Então, eu tive situação de até estar, por exemplo, em aeroporto, levar o notebook semi-aberto pra ele não fechar assim e continuar processando a parada. Nossa. Então, foi bem intenso, assim, vários perrengues. Eu passei, mas... Boa. Vida de fila, né? Deu certo, né? Por mais que tenha essas frustrações de certa coisa não acontecer, como a gente rolou, cena que caiu. Mas, mesmo assim, pelo menos, deu certo. Muito bom. Foi uma experiência legal de cinema, né? Que eu não tinha antes também. E, pô, é um cinema... Legal também que é um filme nacional com efeito, assim, também. Não é o tipo de coisa que a gente vê, né? Eu nem sabia que tinha efeito. Agora, eu vou assistir por causa do efeito. Mas, eu gosto do Gentili, da galera lá. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Vai ser legal. Tem no meu Instagram essas cenas aí. Qual o seu Instagram, pra falar pro pessoal? É... Arroba Marco Rivera Underline VFX. Tem aí embaixo também, aqui no link. Então, é isso aí. Vamos conferir. Você conseguiu mais trabalho depois que as pessoas souberam que você mexe com o Roudini? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? E, além da Nômade, você conseguiu expandir o mercado aí, pra... De frio? É. Depois desse primeiro ano que eu fiquei trampando quase seguido com eles, aí, depois, eu não lembro... Teve meio que uma pausa, assim... Não, acho que foi simplesmente... Porque foi coincidência, na verdade. Antes, tá coincidindo de estar essa sequência de jobs que precisavam de Roudini. Na Nômade, né? E aí, então, depois disso, teve um break, assim, que eu, tipo, já não tava desacostumado, né? Sim, sim. Chegou, tipo, janeiro e não tinha job, eu fiquei na situação, peraí, tá rolando. Aí, eu comecei a ter que correr atrás de outras coisas, mas também não foi um grande trabalho isso. Sim. Porque, na verdade, nesse ano que eu fiquei trabalhando só com a Nômade, muita gente que veio atrás de mim, eu acabei tendo que falar não, porque eu tava já entrando, tava já entrando, então, rolou muito isso. Então, nesse período, eu comecei a voltar a falar com essas pessoas, que eu tinha falado não, e aí, começou aos poucos a rolar outros jobs, aí foi vindo de novo as coisas. Aí, eu comecei a pegar jobs mais variados, de contatos que eu já tinha e também de novos contatos. Muita coisa veio de indicação, tipo, de grupos que eu tô, e a galera já me conhece, às vezes, só online, mas, mesmo assim, rolou indicação. Pô, aí, dá hora, né? E o fato de eu trampar com o Roudini, com certeza, alavancou muita coisa. Sim. Principalmente, muita coisa vem com essa questão de simulação, muita gente sabe do poder do Roudini pra simulação. A gente procura muito por isso. É, tem esse caminho natural de, pô, se sabem que você trabalha com o Roudini, provavelmente vão te chamar pra fazer simulação em algum momento. E, mas, mesmo assim, tinha também casos de, ah, simplesmente precisava de um trampo de motion, que poderia ter sido feito no cinema 4D, mas, eu fiz no Roudini. E aí, teve situação, por exemplo, videomapping, eu fiz também, cheguei a comentar também na outra live, quando a gente fez a live sobre motion, também, eu mostrei umas coisas que eu fiz de videomapping ali, que foi bem legal. Que também foi coisa que foi abrindo, assim, por exemplo, na primeira vez, acho que tinham me chamado pra fazer alguma coisa de simulação, e aí, trocando ideia, eu falei, não, ó, tem outras possibilidades também no Roudini e tal, e aí, a pessoa já... Você tem que meio que evangelizar a galera, que o Roudini não é só simulação. É, exatamente. E aí, daí a pessoa já te conhece, já confia no seu trabalho também, então, aí eu falo, beleza, se ele falou que faz motion também, vou passar outro job de motion, daí funciona e tal. Maneiro. Então, aí você vai expandindo aos poucos, daí vai sendo um caminho natural. Pô, maneiro, aí eu te conheci quando você fez o job da Boticária, não, te conheci lá no Alimotion e tal, mas o lance de Roudini, quando você mostrou o job da Boticária, eu fiquei, caramba, velho, no quadro dele eu não faria isso nunca, aí você explicou como você fez e tal, foi muito maneiro. E aí, pô, você é agora um freelancer de Roudini, tá fazendo, obviamente, aqui o nosso cursinho, que eu pedi pra ele, com muito carinho, ele tá pensando, é desde fevereiro, é isso? É, bom, na verdade, faz anos atrás que o Beysson tinha falado comigo a primeira vez dessa possibilidade de fazer o curso, eu tinha gostado da ideia, mas sempre foi nessa correria doido aí de jobs e tal, acabei nunca conseguindo parar pra fazer isso mesmo e tal, e eu também tava curtindo a vida de Freela e tudo isso, então era um plano, era uma ideia que eu achava legal, mas não tinha nada que me falava, não, vou parar tudo pra fazer isso. E aí, o lance que foi diferente esse ano foi o meu filho, né? Gabrielzinho chegou ao mundo. É, a gente tinha planejado fazer já o filho. O cara planeja a simulação e filho. É, pois é. Então, no ano passado, eu acabei trampando muito, assim, fazendo, eu consegui juntar uma boa grana. Os lodes do filho, os lodes do filho. Eu trampei bastante, foi pesado, assim, no ano passado, bastante Freela, e eu acabei conseguindo juntar uma boa grana. Então, eu fiz uma reserva, pensando muito também, justamente pra poder chegar esse ano, que quando ia nascer o meu filho, aí em janeiro, e parar tudo pra poder me dedicar a fazer o curso, né? Muito bom, muito bom. Porque a minha ideia era, imagino que com o curso não vai ter tanto essas coisas de urgência, assim, de virar noite, que nem tinha com Freela, essa doideira. Então, assim, dá pra dedicar. A vida de Mocho e a vida de Freela, ela só muda de lugar e de nome, porque é igual, cara. É, é complicado. Sofrimento. Então, por esse motivo que eu acabei resolvendo parar tudo mesmo, e desde fevereiro que eu realmente só falo não, pra toda oportunidade de Freela que alguém... A gente procura por causa do Rodin, né? Já você falou que sim, né? E além da norma, o seu nome expandiu aí. Os Rodineiros. É, eu não tenho, tipo, uma quantidade muito grande de clientes, acaba que é sempre os mesmos, acaba voltando. Sim, sim. Então, na verdade, eu acabei nunca me divulgando direito, nunca teve essa necessidade, que nem eu planejava, antes de eu virar Freela, eu tinha feito vários planejamentos, como eu vou me divulgar, não sei o quê. Só que eu acabei, por exemplo, o meu reel que eu tenho, além dele estar desatualizado, eu demorei um ano pra publicar ele, tipo, no Facebook ou em qualquer lugar. Esse é pra levar esse. Eu nunca precisei, tipo, eventualmente, quando me pediam, eu mandava, mas eu nunca precisei divulgar, assim, estão, tal, porque sempre tinha algum job rolando. Pô, que maneiro, cara. Então, como eu já tava sempre com job, só atrapalha se você também ficar se vendendo, você acaba se atolando mais ainda e não dá conta, né? Como já aconteceu muitas vezes, deu, não dá conta, quer dizer, deu, teve que falar não, né, porque, ah, já tô com job, ou é muita coisa, já teve situação de eu ir atrás de outros caras de Rodine pra me ajudar também, e isso é uma coisa difícil, tem pouca gente de Rodine, tipo, tem aquela galerinha ali que você conhece, que sabe que os caras são de confiança, mas geralmente essa galera já tá ocupada, então é difícil. Um monte de obra de Rodine, você acabou de comentar que é escasso, né? É escasso. E tem gente que fala que trampa com Rodine, mas você não conhece bem, sabe qual que é. Teve um job que eu acabei pegando o cara pra trampar comigo aí, e tipo, o cara falou, não, pode ir, tipo, o cara se vendeu ali, eu confiei, só que, puta, não foi legal a experiência, assim, o cara mandava as paradas ali, tipo, e aí eu falava, não, tá aqui tem que fazer tal coisa, tipo, uns erros meio grotescos, assim que eu falei, meu, ó, primeiro eu pontuei de boa, mas aí o cara, no dia seguinte, mandava uma nova versão com o mesmo erro, ele falou, pô, era só isso que eu falei, tá ligado? E volta do mesmo jeito, daí manda, tá, 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 continua vindo errado no fim, eu tive que me desdobrar pra consertar de outros jeitos, fazer as gambiarras ali pra conseguir entregar, então é complicado isso. É, isso é um problema de Freela, a gente tem, os estúdios que contratam a Freela tem um medo muito grande, porque esse histórico não é só de Rodine, é no geral, a galera às vezes se vende e na hora do vamos ver não entrega nada e aquela frustração, então o Freela tem esse problema que as pessoas, como ele, né, profissional, sofre às vezes por outras pessoas que, bom, tem que fazer com cuidado, com carinho, que não fica legal. A indicação acaba sendo algo sempre muito forte na área por causa disso, né? Sim. Tipos, você já indica, você sabe, ah, não, o cara já trampou com ele, então já resolve. Já tá ligado que trampou com ele. A indicação realmente é uma barada bem, bem forte. Por isso, faça as coisas direito, porque vai virar indicação no futuro, se você cagar com alguém, depois essa pessoa não vai te indicar, pelo contrário, se alguém pedir uma referência pra essa pessoa, ele fala, não, não foi legal, não faz isso. Então, tem que trabalhar direito pra poder colher frutos na frente. Senão os caras não vão te indicar. É. Tem o Behance, tá tendo desatualizado, o site. Behance, esquece. Então eu vou cobrar o seguinte, ó. O meu site é simples, ele tem só o meu Reel basicamente e os links, o meu Instagram tem algumas coisas mais novas em relação ao meu Reel. Legal. Ó, então eu vou cobrar você fazer o seu site, o seu Instagram. O Instagram já tá atualizado, né? É, tem umas coisas mais novas, assim, eu não posto com frequência, mas tem umas coisas a mais ali que não tem no meu Reel. Tem tutorial do Marco aqui no canal, vai sair, na verdade, uma porrada de vídeo sobre o Roudini, o mais técnico. A gente ficou ouvindo a história aqui dele hoje, foi muito maneira. Essa questão da porra, tô achando muito legal. Não é sorte, lança que você mudou ali. Tribo, Salvador, Jeriquaquara, Volta, Ásia. Isso realmente é muito bom. Você não parou praticamente, né? É. Você não tirou férias oficial ainda? Acho que não, hein? Na verdade, não. Se você tira férias, você dá vídeo. Puta, muito bom. Ele vive esse negócio, vive o 3D e tal. Bom, cara, então, muito obrigado. Já deu mais de uma hora em pouco aqui. Quanto deu de entrevista? O pop tá gostoso, o pop tá gostoso. Mas sua história, você quer aqui dar uma conclusão, assim? Uma dica pra galera que tá começando? Mandar um beijo e abraço pro seu papagaio, pro seu cachorro, não sei. Ah, cara, de dica, assim, acho que é muito louco, assim, porque cada um, que nem eu falei, tem várias coisas que são muito individuais de como as oportunidades aparecem, né? Mas tem também essa questão de você correr atrás, então, acho que a dica, assim, é o que eu falei de, pô, seja responsável, assim, faça as coisas direitos, assim, tipo, se você vai se comprometer a entregar o negócio, entrega que isso vai te dar retorno. Então, também não tenta pegar muito mais coisa do que você aguenta. Claro que às vezes a gente, tipo, pode pegar um pouquinho a mais sabendo que você tem já uma base daquilo, talvez você precise estudar um detalhe a mais pra chegar naquele resultado, mas não tenta fazer um negócio muito fora da sua realidade só pra pegar, pra achar que pode, fazer algo muito além, porque você acaba se queimando depois e aí acaba te bloqueando outras futuras oportunidades. Então, acho que tem que saber o que você pode fazer ou não e fazer direito dentro disso. Boa, boa, cara! Obrigado por ter visto aqui. Marco Rivera agora faz parte da família Vida de Motion. Vai ter vídeo aqui de perguntas e respostas, a gente já vai gravar. E também tem o... O que a gente gravou? Vamos gravar um react, a gente gravou. Vai ter react, vai ter tutorial, vai ter vídeo de perguntas e respostas sobre Roudini. Eu vou ser aluno desse cara aqui. Eu vou ver se agora eu aprendo, eu faço por todas, esse negócio que eu preciso. Eu preciso porque os meus ídolos estão migrando pro Roudini e eu tô ficando pra trás. Então, beijo do benço. Valeu, galera. Valeu, galera. Se inscreve aqui embaixo, comenta e o Talk Benço tá de volta. Obrigado, valeu. Aê, mano! Tchau, tchau!